Um bando de bichos, tudo bem Quem? Um zagueiro Um avarecimento completo E por que tu não atacou? Ataquei, mas a bola não entra Beleza, galera, vamos mostrar Chega lá, sutilmente 7x1 e a caixa? É, mas não vai repetir o vídeo não É isso aí, vamos lá Valeu, galera Valeu? Valeu